Bom dia galera, São Francisco do Sul, hoje a prainha tá lá, vamos lá tentar pegar o nascer do sol pra mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Se liga no bizu, rapaziada. Que paraíso hein cara, que paraíso. A gente tava lá em cima, animal cara, essa trilhinha aqui é animal. Muita gente deixa de fazer, achando que é uma trilhinha curta, palha, mas é muito louco cara, muito louco. Fácil de fazer e tem um visual top, recomendo, vim 5 e meia, 15 para 6 para pegar o sol nascendo assim ó, olha ele. Agora vamos fazer trilha, vamos correr, só estamos fazendo imagem para vocês, tchau. Vamos mostrar o sol. Sol nascendo, mas acho que a gente vai voltar para a trilha original, porque aqui tá bem fechado. Olha onde a gente se meteu galera, o caminho tá lá, pra ir para lá, conhecer a gente pegou uma trilha ali, vem encosteando as rochas, tem aquela rocha gigantesca lá que a galera sobe lá normal, que é o mirante né que eles falam. Se eu olhar até no Google Maps tem, aí tu vem encosteando ele, vem umas trilhas assim cheias de cipó e sai aqui, sai no mesmo pico, nesse pico bonitão aqui que sempre eu filmo para vocês e o caminho para a enseada para lá, para as escadarias. Então a gente tem que descer aqui agora e achar uma forma de chegar para lá, quer ver mais fechado o trilho. Chegamos numa bifurcação aqui agora, para lá, esquerda, segue para a enseada. Para as direita aqui tem um paredão de pedra bem bonito, se vocês quiserem quando vier aqui visitar, vocês tem que vir aqui visitar, que é muito lindo isso aqui, muito top. Se liga cara, olha isso mano. Um visual que, meu, tá aqui do ladinho de casa. Vamos correr. Saímos no morro aqui da, pela parte da enseada agora. E agora veio um pouco mais de nuvem, tá mais fechado. Tem uma galera acampada lá, tem uma barraca ali. Agora vamos descer a escadaria e ir até a praia lá e depois subir a escadaria num galeto. A gente nem faz ideia da curva que faz né cara, ó. Desde lá do Itaguaçu, lá no finalzinho, até aqui chegar. É um U gigante aqui ó. Um C? É um C ou um U? Sei lá. Você que faz uma curva gigante. Tem uma galera subindo ali. Vou esperar um pouco pra eles subirem. Tem mais um casal descendo. Vou esperar eles descer pra mim dar um gás. Essa escadaria é nervosa cara. Quem nunca fez aí, recomendo. Subiu umas 10 vezes e tá bom. Vamos ver ali, tem uns bagulho escrito ali. Acho que é da trilha. Aqui ó. Pra quem nunca fez. Trilha do Morro da Esperança. Escadaria da Petrobras. 226 degraus. Top. Sai daqui ó, a trilha toda daqui até lá na... Aqui tem a trilha. Aqui é onde a gente tá. Aí vem daqui. Sobe aqui a escadaria. Vem até aqui nesse pico aqui. Dá pra ver o sol nascer também. Toda a trilha. Aquele pico que eu mostrei pra vocês. Da pedra lá onde eu mostrei o nascer do sol. E aqui é a prainha. Muito massa. Tá quase. Quase. Quase na hora. Tô esperando o pessoal. Descer ali. Pra mim subir. Aí. Tem mais uma plaquinha aqui. Virante trilha da escadaria. 226 degraus. Temos que pegar o com dessa bagaça. Um abraço especial pro amigo Thiago hein. Tô tentando pegar o com aqui também. Só digo uma coisa. Essa escadaria. Mata o cara. Tchau. Olha ali. Tô voltando pra casa já. Vai dar uns 5K hoje só. Tá bom. Tá bom por hoje. Ontem forsei bastante também no mirante. Do bike. aqui amanhã vou forçar de novo acabamos de chegar cansei galera meu caraca aquela escadaria ali da encheada acaba contigo pode ter certeza eu quero fazer pergunta do dia hoje quem já subiu aquela escadaria ali e cansou eu sei que tu cansou pode postar só se tu subiu um minuto por degrau um degrau por minuto é um degrau por minuto tá até meio zonco e aí pergunta do dia é essa quem já subiu escadaria da Petrobras deixei nos comentários quero ver quem subiu correndo ganha um abraço meu E aí